Ele tem que fazer isso mesmo, ele tem que ir vencer, ó. Se ele parar nesse touro, não importa a nota, o sprayer é dele. Se ele cair nesse touro, o João Durão, que tá com o Jack na mão, leva o dinheiro embora pros Estados Unidos. Vamos ver! Tá aí, ó. O único homem que parou em todos os touros do rodeio, ó. E eu tenho certeza que o João Ricardo vai ter a satisfação de passar o cheque pra ele, porque esse menino talvez não tenha o sonho de ir em Las Vegas, ó. Mas hoje ele ganhou um dos melhores calvões do mundo, o João Ricardo, ó. Que ele fez a lição de casa, ó. Parou em todos os touros. Uma salva de palmas ao grande campeão do Strader. Olha, eu quero falar com o Bragnole agora. Parabéns ao Ricardo, a todos os competidores. Marquinhos, vem cá. A CR, o time de campeões.